Música 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 E o rito é isso Música Música Bora sonzequinha vamos dançar Música 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 Oh, uau! Oh, oh, oh! Olha, cheiro legal, olha! Bora! Bora! Eita! Todo tempo contou a venta minha poupa pra dançar com meu vizinho com a caladinha Todo tempo contou a venta minha poupa pra dançar com meu vizinho com a caladinha Eita! 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 Tchau, meu querido! Tchau, meu querido! Chama nossos braços! Forró Pontezano! Meu amigo de cá, tamo junto! É com alegria, rapaz! É bom demais! É só rock cultura na praça, menino! É com chama! Vamos lá! 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 Vamos lá!